Estamos a desenvolver neste momento mais de 25 projetos. Já vamos lançar o nosso primeiro fotótipo, em princípio. O nosso objetivo era lançar o primeiro produto. Obrigado. Todos tivemos um bocadinho de responsabilidade. Exatamente. Obrigado. É uma das maiores salas que nós temos. Boa tarde. Vocês não estavam na foto, agora podem tirar. Professor, tínhamos que tirar uma selfie aqui. Ah, pronto. Também tínhamos que começar a fazer foto. Aqui, para aqui. Está na hora. Está na hora. Agora vai o Jorge. Está na hora. Está na hora. Aqui umas folvidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Este é o nosso colega especialista em análise metabolômica. Esta é a nossa plataforma metabolômica. Nós aqui fazemos tudo o que é isto. O que é a área? Biotecnologia também. Mas especificamente? Pronto de alimentos. Alimentação e nutrição. E aí exports A minha volta hoje. Estas são cientistas de espirio ao quadro. Estas são cientistas de espirio ao quadro.